Abertura O risco do ser humano precisa ser estudada Pela NASA, precisa ser estudada Pela Ibama, porque a quantidade De absurdos que a gente vai Trazer pra vocês hoje Não tá escrito no livrinho Galera, quem fala que vocês é o Leandro Central E agora eu, White, a gente vai passar pra vocês A teoria mais idiota A teoria mais imbecil Que eu já vi na minha vida Em relação ao ser vírus E olha que a gente já viu muita coisa, cara Mas essa daqui é de tirar o chapéu É um absurdo as pessoas criarem Teorias da conspiração Que não só são um absurdo Por si só, mas que vão prejudicar A maioria das pessoas no mundo E pessoas ainda que precisam de tecnologia Tá ligado? É tipo chegar o cara da Terra Plana Tá ligado? E querer colocar isso aqui na cabeça De vocês, vocês não veem que é um absurdo? Não, pelo amor de Deus, White, a galera da Terra Plana Faz esse cara aqui parecer Darwin, você não tá entendendo Os terraplanistas perto desses caras aqui Que são Einstein E você vai compreender Porque, meu amigo Nada faz sentido aqui Nada faz sentido mesmo Olha, a gente vai passar tudo pra vocês Vocês vão compreender Todas as bizarrices dessa teoria maluca Mas antes de mais nada Eu só conviro você que está assistindo este vídeo A se inscrever aqui na Central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio-dia Outra às sete da noite Então clica no sininho Pra não perder nada E galera, nesse momento que a gente tá tendo aí Essa quarentena devido ao ser vírus Nessa pandemia devido ao ser vírus Tá todo mundo preocupado Tá todo mundo tentando se proteger Tem galera reclamando Tem galera apoiando Independente disso Uma coisa é certa A gente precisa tomar cuidado A gente precisa ficar de ouro Porque se você pegar o ser vírus O grande risco é de você Passar essa doença Pra sua família E também Até jovens também estão tendo perca De o quê? 40% da capacidade pulmonar Devido a isso Então assim Independente se você acha Que você tá bem ou não Ele tem um certo nível de De ser perigoso pra você Um certo risco pra você E o mais importante Pra sua família, né? Pras pessoas mais velhas E nesse momento Todo mundo sente o que tá acontecendo No mundo inteiro, né? Todo mundo tá ligado nessa situação E quando tá todo mundo ligado no assunto É claro que vai brotar o quê? Teorias malucas da conspiração Coisa tipo O 11 de setembro Na verdade não foi um avião Foi um míssil Lançado pelo 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 Bunch Tá ligado? Todo mundo viu que foi um avião, né? Não O homem nunca foi pra lua Tá ligado? Tipo Cara, tem diversas teorias malucas Diversas teorias mesmo Mas essa daqui Meus amigos Tá me assustando Porque O problema disso daqui É que tem gente que tá acreditando O problema é que tem pessoas Que realmente estão acreditando E estão cometendo crimes Devido a essa teoria Então o que tá acontecendo, galera É que é o seguinte Torres 5G Sabe aquelas torres de internet? 5G? Elas estão sendo incendiadas No Reino Unido Estão tacando fogo na torre E por quê? Porque tá tendo uma teoria Da conspiração Que tá falando Que a pandemia do C-vírus É devida às torres 5G Meu Deus Mas assim Eu concordo com essa teoria Sabe por quê? Porque Eu sou adepto A achar que Quem tá fazendo isso tudo É a umbrella Do Resident Evil E inclusive Eles estão fazendo isso Com um plano maléfico ali Que é o quê? Quando rolar A transformação Das pessoas em zumbis Como vai acontecer Com o C-vírus Que até a gente Apelidou com o nome correto Porque eles não querem dizer A verdade O que vai acontecer? As pessoas não vão conseguir Se comunicar mais Por quê? Porque não vai mais ter 5G É isso, cara O plano é sensacional Não sei como vocês não viram Isso Estava debaixo dos nariz As peças estão se encaixando Agora eu compreendi Agora eu saquei Não, sério Olha só, velho Olha essa teoria Que bosta Vídeos de torres incendiadas Estão sendo postados No Facebook Em que diversos grupos Estão discutindo Um único assunto Que o 5G Exatamente A tecnologia de internet 5G Está fazendo mal à saúde E ela é a verdadeira Culpada Do C-vírus Então olha só A teoria tá saindo Que é o seguinte Em Wuhan Aquela região da China Onde começou o C-vírus Lembra que a gente Especou lá Do mercado de peixe E tal Onde começou toda essa situação Lá eles estavam testando A tecnologia 5G Estavam instalando Antena 5G E aí Começou a se espalhar Toda essa situação Do C-vírus Então a galera Começou a teorizar Que a culpa Da galera Tá ficando sem ar A culpa da galera Tá perdendo capacidade De respiração A culpa do C-vírus Na verdade Não é de uma doença É das torres 5G E o que acontece Pra piorar a situação A gente tem essa louca Essa maluca Essa lunática Que tava Em uma Rádio britânica Rádio comunitária britânica E aí Ela começou a falar Sobre essa teoria E ela começou a falar De uma maneira Cara Que quem é imbecil Quem é idiota Quem é boomer Vai ver uma coisa dessas E vai acreditar Vai começar a compartilhar No Whatsapp né Daqui a pouco Vai mandar no Whatsapp Com toda a família Exato Esse vídeo aqui Tá sendo compartilhado Em grupos E no Whatsapp Porque essa britânica Tá dando a teoria Que é o seguinte Ela fala que ela é enfermeira Né Não sei se é verdade Mas ela fala que ela é enfermeira E ela falou que é o seguinte Nas imagens Nos vídeos Tá mostrando galera Caindo na rua Porque simplesmente Não consegue respirar Ou caindo na rua Porque tá tossindo Porque o que acontece Ocevirus A gente já explicou aqui antes E você provavelmente já sabe Ocevirus E aí E aí ela fala que Em todos esses anos Dela como enfermeira Ela nunca viu A galera caindo no chão Desmaiando Por falta de respirar Devido a pneumonia Ela fala que a pneumonia Não faz uma coisa dessas Ou seja Teoria da conspiração A galera tá morrendo Tá tendo problema De respiração Não é por causa do C-Virus É por causa Do 5G Porque olha só Ela fala que O 5G Suga o oxigênio No pulmão Das pessoas Cara White Você que é biólogo Você já ouviu alguma vez Na sua vida Algum professor Algum estudo Alguma merda Falando que Que 5G Que tecnologia de internet Suga oxigênio Dos pulmões Das pessoas Sim Na faculdade Meus professores falavam isso Todo dia Inclusive Foi uma das coisas Assim que eu me especializei Eu fiz meu TCC Sobre isso Como que a 5G Tira o oxigênio Do seu pulmão Tá Você não consegue mais respirar Se você tiver com um celular Com o 5G Perto de você Então Se você quiser Usar um 5G Você tem que trancar a respiração Aí você liga a 5G Usa E depois desliga de novo É assim que funciona Mano Que que é isso Cara Que que é isso Como que uma Uma 5G Vai tirar oxigênio Do seu pulmão Me explica Não tem como É impossível Essa teoria é um absurdo O pior é que ela passa Um papo no vídeo Falando que não Porque o 5G Suga os elétrons Do seu DNA Do seu núcleo Do sua atmosfera Do seu ser as quantas E aí você fica sem oxigênio Por causa que O seu pulmão Não vai ter tal coisa Tipo mano Ela passa Ela tenta passar Uma coisa Mó científica Tá ligado Justamente Para convencer É tu vê a cara dela Ela tá falando sério Tu acha que é zoeira Não é não É sério E o pior É que tem gente Acreditando nisso Porque aconteceu Já foi provado Essa teoria dela Não tem qualquer tipo De fundamento científico Não tem qualquer tipo Uma criança de 5 anos de idade Ela vai falar É fake E tem galera Acreditando O pior é isso Tem galera Acreditando Entendeu Então o que acontece A galera tá Efetivamente Indo atrás de torres 5G Pelo Reino Unido E tão tacando fogo Tão inclusive Assediando Tão brigando Com galera Tipo da net Tá ligado Tipo a gente vê Nesse vídeo aqui O cara tá indo lá Instalar tipo O cabo da internet Colocar um 5G Ali na rua E a galera tá indo lá E assediar Xingar o cara Falar para com essa porra Você tá passando Esse vírus pra gente Você Tá matando pessoas Colocando essa internet aí É fibra ótica Mata mais rápido Tira isso Mano do céu Velho Olha Eu já vi muita coisa Burra na internet Muita gente imbecil Mas isso daqui É um outro nível Cara Mano Não faz o menor sentido Não tem o menor Lógica Não tem o menor Embasamento científico E a galera compartilha Eu fico pasmo Porque Pra galera Tá tacando fogo É porque tem muita gente Envolvida nesse assunto Tem muita gente Que tá acompanhando E tá acreditando Fielmente nisso Eu não compreendo Velho Tem todas as explicações Tem reportagem Toda porra de mídia jornalística Tá cobrindo o seu vírus Tá explicando como é que funciona E o filho da puta Vai lá me ver um vídeo Dessa cidadã Aqui no facebook E acha que essa daqui É a verdade Caralho mano Essa é a merda Da globalização E da disseminação rápida De informação né Porque A gente tem muita informação Positiva Sobretudo Hoje em dia Você não precisa ir Sei lá Procurar uma barça Pra procurar alguma coisa Você pode pesquisar no google É mais rápido Mas também Pra passar informação errada E fake news É uma delícia né Também Pelo amor de Deus O que ajuda Atrapalha também Não Sendo que tipo Essa teoria Tão sem sentido Que vamos Vamos chutar White Vamos chutar Tá De alguma maneira Tem algum estudo Que não foi realizado Que é verdade O 5G Suga o oxigênio Das pessoas As pessoas estão caindo Na rua por causa do oxigênio Certo Certo White Por que então Que tem galera Morrendo aqui De ser vírus no Brasil Sendo que o 5G Não chegou no Brasil ainda É porque tem o 4G As pessoas estão morrendo Com um G mais fraco Entendeu Mano É o 4G Tem cidades Tem países que não tem 5G E a galera tá pegando Mesmo assim Não faz Não tem lógica Foram refutados ao vivo Mano É simples Como que a galera Vai morrer de 5G Sendo que não tem 5G no Brasil Me explica isso Pelo amor de Deus Alguém Não tem como cara Não tem como É que daí A pessoa pegou A doença do 5G Lá em Wuhan E aí viajou pro Brasil E aí passou Pras pessoas aqui Entendeu É só a primeira vez A produção do vírus É feita no 5G Entendeu Eu não aguento Velho Eu não aguento Eu não aguento Não duvido Esses caras Levar um ataque Daqui uns dias Aí mano Inclusive A galera lá do Reino Unido Tipo Os governantes Saltam putos Com isso Porque isso Mano Afeta todo mundo Tipo Pensa um hospital Que usa internet Por exemplo O 5G Mano Tá afetando a galera Que precisa de tratamento E etc Órgãos Que precisam Tá movimentando Nessa pandemia toda E estão sendo Ferrados Por causa dessa galera Que tá achando Que não Vou queimar uma torrezinha Hoje aqui Porra mano E a segurança nacional Porque isso daqui Em tese é terrorismo Atacando fogo Em edifícios Em comunicação Serviço de comunicação Isso daqui é terrorismo Caralho Então assim Porra mano A galera burra Com essas informações Essas fake news Faz as coisas assim E galera Pelo amor de Deus Vocês tem que começar A se tocar Por favor Se você tá em casa E o seu pai Seu tio Seu avô Alguém na sua família Começa a falar uma besteira dessas Pelo amor de Deus Refuta Esta pessoa Manda esse vídeo Manda os links Na descrição Pra essa pessoa Porque velho Não faz sentido Não tem lógica Teoria da conspiração Maluca Entendeu E cara É perigoso Porque quanto mais galera Cai nessa ladainha Quanto mais galera Cai nessa história Da carotinha Pior fica Porque é fake news É galera que tá perdendo Acesso à internet Ainda mais no momento Desde que a gente Precisa ter conexão Com a internet Pra poder se manter seguro E terrorismo Terrorismo Literalmente ataques Estão acontecendo Pelo Reino Unido Então assim A gente tem que se manter informado Tem que ficar ciente O que tá acontecendo Então compartilha Essas notícias Com seus amigos E com a sua família Beleza Assim você não cai Numa ladainha Numa abobrinha dessas Que essa galera tá falando Malucos do caralho De qualquer maneira galera Qual a sua opinião Em relação a isso O que você acha Dessa teoria Do 5G O que você acha Desses atos Que a galera tá tomando Deixa a sua opinião Nos comentários E bora debater Sobre essas maluquices Beleza Não se esqueçam também Se inscrever E clicar no sininho De notificações Pra não perder nada Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado Pela sua atenção Eu espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu